Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a instalar a Zoe Invest para você estar testando aí no seu computador, tá legal? Lembrando que a Zoe Invest é um robô que ele não faz aumentos de posições com martingueio ou alguma coisa do tipo. Ele tem, o histórico que eu estou mostrando para vocês aqui é do mini índice, você pode operar no mini índice quanto no BRA50, tá bom? Lá da corretora Active Trades e tem algumas pessoas também testando ele na 4XC, porém a 4XC eu ainda não tenho os resultados, tá bom? O que eu tenho resultado aqui é do mini índice, tá bom? Que é o pior cenário de 2.463 e ele chegou a faturar 154.284 E se a gente olhar as transações são todas com um contrato, pode olhar aqui, tá vendo? Volume, pode olhar na aba Volume, vocês vão ver que não tem aumento de posição com mais de um contrato. Bom, então é mão fixa que a gente vai operar esse robô aqui. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem a instalação dele para poder estar testando aí no seu computador, tá legal? Vamos lá. Primeiro de tudo, você vai abrir esse arquivinho que eu te enviei, né? Eu enviei esse arquivo aqui para você. Ele é um arquivo que está dentro do WinRAR. Aqui, você já vai fazer o seguinte, você pega aqui e arrasta para o lado, para a gente o quê? Extrair. Aí, pode fechar. Você vem aqui e abre essa pasta. Abrindo ela, você maximiza e aqui a gente vai copiar os arquivos que tem internamente aqui dentro do robô, tá bom? Se você for fazer a instalação para poder estar rodando aí numa conta demo, lembrando que a conta tem que ser conta HEAD, tá bom? Não pode ser conta NET, né? Vou abrir aqui essa parte para vocês verem aqui. Primeiro de tudo, você vem aqui, copia o arquivo interno e colhe na pasta mql5expert. Então, vem aqui, copio esse arquivo, vou no MetaTrader 5, tá legal? Esse procedimento de instalação de MetaTrader 5 eu vou pular, porque isso aí tem no YouTube. Caso você não tenha MetaTrader 5, não tem nada instalado, no YouTube tem bastante vídeo como instalar o MetaTrader 5, etc e tal. Então, a gente vai abrir o MetaTrader 5, lembrando que eu já estou aqui na minha conta, coloquei numa conta demo mesmo, tá bom? Aqui, só para vocês verem a instalação. Aqui eu vou vir em arquivo, abrir pasta de dados. Quando vai abrir essa pasta aqui, eu vou maximizar. Aqui, tá vendo? mql5 eu clico aqui e aqui em expert eu vou clicar aqui. Pronto, eu vou colar o arquivo aqui dentro, beleza? Beleza? Pronto, ele está colado aqui. Eu vou fechar, agora eu vou lá de novo no arquivo que eu te enviei, vou voltar e vou copiar esse arquivo aqui de baixo. Copio o arquivo interno, você tem que abrir aqui e copiar essa licença aqui, tá vendo? Licença Zoe. De repente vai estar o número da tua conta, alguma coisa do tipo, tá? Então, copiei aqui, vou fechar. E agora o que eu vou fazer? Mesmo caminho, arquivo, abrir pasta de dados. Aí aqui eu vou vir em terminal, olha aqui em cima, terminal. Aqui eu venho em como e depois em files. E aqui eu vou colar o arquivinho que eu enviei para você, beleza? Então, você cola aí, vai estar tudo certinho. Pode fechar. Você vai vir aqui e na aba navegador, caso não esteja aparecendo, você vai colocar aqui em exibir, navegador. Aí você já clica aqui em exibir, observação de mercado também. Essas duas abas aqui, elas têm que estar abertas, que é observação de mercado, navegador. Vem aqui, clica com o botão direito, atualizar. Quando você clicar no maiszinho aqui do lado, vai aparecer para você o teu robô aqui, tá vendo? ZOI, investe, cliente, se for a versão 7.13, é essa versão, beleza? Aqui na aba observação de mercado, você vai escrever o código do ativo, no caso o mini índice, a gente está operando agora. O INV23, né? Aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar com o botão direito e janela de gráfico. Ele vai abrir um gráfico parecido com esse. Você vem aqui nos times, se acaso não estiver aparecendo nada disso aqui, Você vem em inserir, opa, exibir, barra de ferramentas, time frame. Aí vai aparecer isso aqui. Você pode deixar em M5, M15, M2, não tem problema nenhum, tá bom? Vou deixar aqui em a outra aba que estava aberta, né? Vou deixar aqui no H1 mesmo, porque isso não difere em nada. Se possível, deixa em M1, né? Vou fazer aqui sua instalação para você ver rapidinho. Beleza, feito isso, a gente vai instalar o robô agora para ele poder rodar. A gente vai vir aqui em Zoe Invest, né? Arrasto para o lado. Essa configuração, ela já está padrão, só que tem um detalhe. Aqui em lote multiplicado por aumento, você coloca 1, porque ele está fazendo múltiplos de 2. Se o teu já tiver 1, ok, deixa 1. Se ele tiver 2, aí você deixa 1, porque ele vai fazer os aumentos de 1 em 1, tá bom? Então, aqui ele já está configurado padrão. Caso você queira colocar outro setup, eu vou operar lá na Active Trades. O que você vai fazer? Eu te mandei os arquivos com os robôs. Então, você vai vir aqui em abrir, que é o mesmo procedimento, tá bom? Operar lá na Active Trades, onde você não paga taxa em nenhum monumento e ganha em dólar, é a mesma coisa. Porém, vai mudar o setup, né? Porque já a gente opera com menos contrato e os horários, por causa do GMT, é diferente. Então, eu venho aqui, abrir. Está vendo aqui, M1 e M2. Então, você vai escolher um dos dois. Eu vou falar mais à frente como que funciona cada um dos operacionais, tá bom? Você vai selecionar um deles. Ele já vai estar todo configuradinho aqui, tudo certinho, belezinha. E aí, você só vai dar um ok. Eu vou colocar o do mini índice mesmo, tá bom? E vou dar um ok para vocês verem o gráfico. Pronto. Feito isso, ele já está instalado. Só falta mais um procedimento. Qual que é? Você vem aqui em Zoe Invest, se tiver o chapéuzinho cinza, você clica com o botão direito, propriedades. Aí, você vem aqui em comum e clica em permitir algo trading. Feito isso, você clica em ok e clica aqui, algo trading. Você vai clicar em ligar. Pronto. Você vai ver que o chapéuzinho está ligado. Beleza? Então, esse é o processo de instalação, simples assim, que você já vai poder rodar o operacional. Caso você queira deixar duas configurações rodando, né? Por exemplo, o mini índice, eu quero colocar uma outra configuração. Existe uma outra configuração que eu validei, que eu vou explicar para você como que você pode instalar ela, mas eu também já vou salvar o arquivo e deixar ele pronto para você. Você vem aqui em WinV23, clica com o botão direito, abrir nova janela de gráfico, tá bom? Aqui a gente vai... Vou colocar aqui para mostrar esses operacionais só para a gente, porque é outra coisa que estava instalada aqui que eu estou testando. Aqui você vem em Zoe Invest, vai arrastar para o lado. Aí, você vai vir aqui e vai selecionar outro robô. Imagina que você quer colocar o M2, né? Se você estiver operando lá no Bra 50, você vai vir abrir... O M3, perdão. É no M2 mesmo. Você vem aqui, abrir, clica com o botão direito. Ele vai ficar aqui, ó. Zoe M2 já está tudo configurado. Caso você esteja operando com o mini índice, tem uma configuração que eu gosto muito de operar também, que é o seguinte. Agora a gente vai partir para um outro lado e depois a gente vai falar sobre o filtro de notícia. Primeiro, vamos lá. Essa configuração que eu enviei para vocês, ela é um pouquinho mais agressiva, porque ela tem um afastamento do grid de 50 pontinhos. Ou seja, ele faz um aumento de posição de um contratinho a cada 50 pontos. Tem gente usando 30, aqui, também está certo. Tem gente usando 70, também está certo. E tem gente usando 100. Ele faz um aumento de posição a cada 100 pontos. Isso você pode testar. Tudo vai dar dinheiro, tá bom? Vai dar dinheiro. Tem pessoas também operando só na compra em um robô e só na venda em outro robô. Também dá dinheiro. Porém, isso exige mais margem, tá bom? Então, aí eu quero operar um robô só na compra ou outro robô só na venda. O que você vai fazer? Permitir compra? Não. Beleza? Aí você pode até escrever. Está aqui, venda, né? Você vai colocar ZOE Invest M1. Clica aqui na frente e coloca venda. E dá um ok. Você vai ver que vai aparecer aqui, para você diferenciar. Está vendo? M1 venda. Ah, não. Eu quero que ele só opera na compra. Vou lá na configuraçãozinha. Vou deixar aqui não. Sim. E aqui não. Pronto. Permitir só compra. Aí você vem aqui e escreve compra. Está legal? Compra. Ou buy. O que você quiser escrever. Ah, o afastamento do grid que eu quero usar na compra. Por exemplo, você quer usar um range na compra ou outro range na venda? Você pode também. Deixa R$70, R$50 para a compra. A gente sabe que o mercado vai pagando mais no dia de alta, tendência de alta. Se você acreditar que o mercado é altista no dia e tal, sabe? Você pode fazer isso. Ou você, não, eu vou deixar um range aqui de R$100 na compra e de R$50 na venda. É tudo vai dar lucro. Desde que você esteja na frente do computador também. Porque, pô, muitas vezes ele vai dar ali para você com um contrato, já chegou a dar R$400, R$500, que é um lucro absurdo. E a pessoa não zerar. Ah, está bom já no dia. É assim que é robô. Robô de day trade, raramente você precisa deixar ele todo o tempo rodando. Dê um lucro bom, já pausa. Amanhã é outro dia. É assim que você vai capitalizar. Tá bom? Com o stop loss do grid, tem pessoas usando de R$100 a R$150. Eu uso R$140 com range de R$50. Quando eu uso um range de R$100 aqui, por exemplo, eu coloco aqui R$100 também. Tá bom? Vai dar um stopzinho de R$200, pessoal. Ele recupera muito rápido aqui. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Tá bom? Eu vejo, aconteceu já, semana passada eu levei um stopzinho de R$100 e pouquinhos reais, porque eu estava num range aqui de R$50. Ele recuperou todo o stop e ainda saiu positivo R$50 do dia. Poxa, com um contrato. Tá bom? Aqui são os aumentos, né? O que acontece? Nosso operacional, ele faz três aumentos de posição. Ou seja, ele coloca um contrato três vezes a cada 100 pontinhos. Se você quiser colocar menos, você coloca dois aumentos ou um aumento. Ou também, se você estiver operando num dia que você sabe que está bastante volátil, mas ele vai voltar pagando, você deixa cinco aumentos aqui. Aí é tudo você. Eu estou te entregando um setup pronto, mas também estou te dando a opção de você estar otimizando para você. De acordo com o teu emocional. Tem pessoas que usam múltiplos de dois aqui, múltiplos de dois em três aumentos. Também está certo. O que é o múltiplo de dois? Ele vai operar um, dois, quatro. Lá no robozinho, nos aumentos de posição. Eu acho isso recomendável? Não. Prefiro operar mão fixa, mesmo que me dê um pouquinho, demora um pouco mais para pagar o meu trade, ou seja, para dar lucro no meu trade. Mesmo que ele demore um pouco mais, eu prefiro ainda estar fazendo assim, beleza? Vamos lá, aqui é a última parte que eu vou explicar para vocês antes de ir para o filtro de notícias. Estou explicando tudo para você ir pausando com calma. A instalação eu já te ensinei a fazer. Agora estou te ensinando por dentro aqui do robô como que ele funciona, tá? Trailing stop. Tá bom? Então, tem vários jeitos de você puxar um trading stop. O que é um trading stop? Por exemplo, assim que você entrou em uma compra, ele andou 20 pontos, ele vai proteger com 5 pontos. E a cada 5 pontinhos que ele for andando, eu vou mostrar para vocês trabalhando em tempo real, ele vai andando 5 pontos também. Ou seja, então ele vai andar 20 pontos, vai proteger a operação com 5, já não perde mais nada. Aí conforme ele for andando 5 pontos, aqui o trading stop ele vai modificando também. Então eu uso ou 20, ou 30, ou 50. Tá bom? Então deixei 20 aqui que ficou a configuraçãozinha que ele protege o trade rápido. O trading stop virtual é quando ele pega a segunda ordem em diante. Ou seja, aqui é para a primeira posição e aqui é para a segunda, terceira posição que ele abrir. Aí ele vai após o ponto de cobertura, ele vai andar 20 pontos e proteger a operação também. Aí você pode colocar e falar, não, após o ponto de cobertura eu quero andar 30 pontos, eu quero que ande 50 pontos. Tá legal? Aí você configura aqui do jeito que você quiser, isso não tem alguma... Estou te entregando o setup pronto, mas estou te ensinando a mexer também, porque é isso aí que quando você tiver o robô aí na sua conta, você vai ver, poxa, poderia colocar essa configuração modificada, alterar, etc e tal. Tá bom? Agora vamos lá, horário de operação. Você pode alterar aqui também, ele está das 9h05 a 1h da tarde. Vamos supor que você quer colocar até meio dia, você pode colocar aqui, tá bom? E o final da posição é 18, mas você pode também diminuir aqui, tá vendo? Isso aqui é tudo configurável. E aqui é a parte do filtro de notícia. O filtro de notícia, depois disso aqui eu vou falar sobre o backtest, como que funciona, para você testar o robô. O filtro de notícia funciona da seguinte maneira. Toda vez que tiver uma notícia de um touro, dois touro ou três touro, desde que ela esteja habilitada, ela vai seguir essa opção. Ou seja, ela vai não abrir mais ordens, ou ela vai zerar tudo, ou ela vai ativar a saída no ponto de cobertura. Eu deixo isso daqui. Ativar a saída no ponto de cobertura. Eu coloco aqui sim, para ativar o filtro de notícia. E eu deixo apenas as três touros, que acontecem no dólar e no real. Você fala, mas você está operando mini índice. Mas a gente sabe que as notícias do dólar influenciam no índice. Então eu deixo aqui também otimizado dessa maneira. Aqui as ações em cada notícia. Você quer que quantos minutos antes e quantos minutos depois ele respeita isso daqui? Ah, dez minutos está bom para mim. Dez minutos antes e dez minutos depois da notícia. Isso é tudo configurável. É um filtro de notícia que a gente tem no robô. E eu vou te ensinar a instalar ele, porque você tem que configurar isso daqui. E aí colocar um input, um DDL, para a gente puxar as notícias em tempo real. E fazer o que você configurou aqui. Aqui você vai deixar menos três. Suponha que você quer atacar antes, dez minutos antes e dez minutos depois da notícia. Você quer que as notícias três touros saiam no ponto de cobertura. Então você vai deixar habilitado aqui. Pronto. Deu um ok. Beleza? Quando eu dou um ok, agora como que eu faço para habilitar a notícia três touros? Eu mandei para você também um arquivinho. Tá bom? Acredito eu que já esteja aqui. Ó. Ó. Tá vendo? No site do filtro de notícia. Ó. Você vem aqui, copia. Copia esse site. Vem aqui no MetaTrader 5. Vem em ferramentas, opções ou Ctrl O. Você vem aqui em... Deixa eu pegar. Expert, Advisors. Tá ok? Você vai deixar do jeitinho que está aqui, ó. Selecionado. E aqui em mais, você vai clicar em mais. Provavelmente o seu não vai estar aqui. Você vai colar. Entendeu? E vai dar um ok. Quando você dá um ok, ele vai aparecer assim. Vou tirar um porque o meu já está aqui. Isso aqui faz com que ele puxe o filtro de notícia. Então, se tiver todas as notícias, três touros, que ele tiver em operação, ele vai sair no ponto de cobertura e vai proteger você. Isso é muito bom, tá? Isso é bom mesmo para que você se proteja de, por exemplo, um payroll, uma notícia do Federer, o presidente do Federer falar. Enfim, notícia que tiver três touros. Se ele quiser ativar dois touros também, você ativa. Beleza? Então, pronto. Feito mais um passo. O último passo. Michael, eu queria ver o robô rodando. Como que ele foi o último mês? Eu queria saber como que ele foi esse último mês ou o último ano. É muito simples, tá bom? Eu vou fechar aqui. Não, vou desligar o Algo Trade. Lembrando que se deixar vermelhinho aqui, ele não vai estar funcionando, tá vendo? Está desligado o robô. Aqui ele está ligado. Agora a gente vai fazer um backtest do robô. Como que ele funcionou, como que ele rodou esses últimos tempos, tá? Então, eu estou aqui no mini índice. A gente vai pegar aqui, ó, Zoe, né? Investe. Vou colocar em teste. Clico no botão direito e teste, tá? Ele demora um pouquinho aqui para abrir mesmo, porque é uma configuração que pesa um pouco mais, tá bom? Pronto, já abriu ali embaixo, ali, ó. Vamos lá agora. Próximo passo. Aqui na observação de mercado, você tem que adicionar esse ativo, ó. W, I, N, cifrão, N. Como que você procura ele? Clicando no mais, W, I, N, cifrão, N. Ó, pronto. Adicionei. Já está aqui o meu, né? Por quê? Isso aqui é a série histórica. É o input lá do Bra 50, lá do, no caso, das outras plataformas, né? Aí eu vim aqui e vou estender a tela aqui. Suponhamos, ó, quero ver como que rodou o último mês o robô. Beleza, coloquei o último mês, adicionei o ativo. Como que eu adiciono? Só escrevi aqui, ó. W, I, N já vai puxar, ó. Opa. Não é W, I, V23, não, tá, pessoal? Pega a série histórica. Aí você deixa M1 aqui mesmo. A data, ah, último mês, ou um tempo personalizado, ou último ano, o que você quiser. Aqui você deixa não. Aqui você deixa uma latência de 10 milissegundos no máximo, tá bom? Ou sem atraso da execução perfeita, para você ver como que realmente o robô roda. Claro que muitas coisas nesse operacional é influenciada por conta da latência. Muitas vezes pode acontecer de uma pessoa levar um stop e a outra não. E isso já não é conta da programação. Isso é a latência. É a distância que você está entre você, a corretora e a B3, tá bom? Isso é latência, outro assunto, tá? Aqui você vai deixar a modelagem cada tique, tá bom? Ó, você vem aqui, escolhe cada tique. Depósito, é com você. Aí eu recomendo você, eu estar operando ali, como a gente tem um histórico aqui, vamos supor, de 2,400, que é o pior cenário que aconteceu. Um rebaixamento máximo, com certeza foi aqui, ó. Pandemia, tá bom? Eu estou olhando o pior cenário, sendo bem realista com você. A gente pode pôr aqui 2,500. Opa, 2,500. Aqui você vai escrever maiúsculo BRL, escrever, tá? Aqui você vai deixar 1 para 1. E aqui, é caso você queira ver o robô operando, você clica aqui. Caso você queira só ver a curva de capital mostrando, é mais rápido isso, você tira essa opção de modo visual. Mas eu vou deixar o modo visual para vocês verem aqui rapidinho. Vamos lá. Cliquei em iniciar, né? Pronto, ó, minimizei aqui. Eu cliquei aqui em iniciar, e aqui ele abriu essa tela para mim. Eu vou maximizar aqui, e vou colocar para vocês verem o robô operando. Aí, pronto. Como que ele opera? Agora aqui, presta atenção nisso daqui. É o nosso indicador, desenvolvido pela gente aqui, da TakeM7, tá bom? Um indicador que eu já utilizo há algum tempo. Inclusive, se você quiser operar apenas com o indicador, também você tem a disponibilidade. A gente tem eles à venda, tá bom? Acesso vitalício aí para as pessoas. E como que ele faz? Ele opera de acordo com a tendência micro do mercado. Então, ou seja, ele monta uma posição, tá vendo? Ele abre o primeiro trade aqui na bolinha, né? Nessa bolinha aqui, quando ele abre a primeira bolinha, a partir da segunda, ele já se movimenta. E aqui para baixo, ele vai fazendo o quê? Ele vai buscando esse alvo. Porém, a gente tem algumas coisas a mais, que além do aumento de posição, a gente tem um contrato aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. A gente faz o quê? A gente tem um training stop para proteger a gente. E a gente também tem um stopzinho para proteger a gente, né? Lembrando que a gente sabe que o mercado, ele fica se mexendo aqui, ó, vai e volta, vai e volta. A gente conta com o quê? Com um retorno leve dele aqui, para que proteja a gente, né? Suponhamos aqui, pronto, ó, estou operando aqui, estou perdendo R$56,00. Ó, pronto. Vamos ver se ele vai buscar o meu stop ou se ele vai vir aqui e dar o meu lucro. Vamos lá. Esperar, pronto. Buscou o meu stop. R$533,00. Perdão, eu acho que está operando com mais contrato. Não, é, ó, múltiplos de 2, ó, está vendo? Lembra? Múltiplo de 1 aqui, tá bom? Nossa, ainda bem que aconteceu isso agora, para a gente não já iria assustar aqui o pessoal. Vamos lá, iniciar de novo. É múltiplos de 1. E aí a gente tem que levar em consideração notícia, o backtest não pega notícia. Então aqui a gente está olhando realmente o pior cenário. Ó, já vou até pegar o pior cenário. No primeiro trade a gente deu stop, ó. Vamos lá ver. Ó, qual que é o stop máximo? Vamos ver, na hora que buscar lá, ó. Ó, R$173,00. Esse é o stop máximo. Vamos lá. Vamos ver como vai finalizar o dia. Ó, já recuperou um pouquinho, já recuperou mais um pouquinho, já recuperou mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ele vai tentando se recuperar no meio do dia. Ó lá, ó. Mais um pouco. Vai ter dias que a gente vai levar o primeiro stop e vai ter que trabalhar recuperando o preço. Né, lá, ó. Ó, já se recuperou quase tudo. Ó, tá vendo? Ó, 21. Ó lá, ó. Já está com oito de lucro. Tá vendo? Então, isso é muito simples a maneira que ele operou. Ele pega aqui, ele vai fazendo a distorção do preço. E lembra que eu falei pra você do trading stop? Que é essa opção aqui, ó. Então, isso aqui você pode alterar. Porque assim, quando ele anda um pouquinho aqui, ó. Quando ele entra numa operação, ó. Tá vendo? Ele pegou o primeiro trade aqui e entrou o segundo trade. Aqui o terceiro e o quarto trade. Ó. Pronto. Levou outro stopzinho aqui. Não tem problema. Vamos lá. Vamos seguir o trade. Dia bem chatinho. Então, a gente tem que estar sujeito a isso, pessoal. Ele está se recuperando. Com dois stops, mesmo assim, está se recuperando. Vocês estão vendo? Dias assim, é dia que a gente vai. Poxa, hoje não está muito bom pra operar. Mas a gente tem dados. Ó, já voltou pro zero de novo. Viu como que a recuperação dele é muito rápida? Então, o trading stop é isso. Ele anda um pouquinho e já protege do preço. Ele não precisa buscar o algo lá pra dar dinheiro. Ó lá, ó. Tá vendo? Percebeu que esse até aqui andou mais do que esse até aqui? Isso é o trading stop. Isso é o que protege o trade, né? As nossas operações. Depois a gente vai falar sobre um assunto chamado, assim, risco-retorno, né? Criar bastante conteúdo sobre isso aí pra vocês terem uma breve noção. Pronto, tá vendo? Ó, já deu 51 de lucro, pessoal. E a gente teve duas operações do prejuízo. Ou seja, ele ganhou hoje, esse robô, ele recuperou 2 trades de 170. Ou seja, ele ganhou 340, mais esse lucro, ele ganhou quase 400 reais hoje. Isso que hoje, tô mostrando pra vocês um dia aleatório que eu peguei desse ano aqui, é um dia ruim. Então, aqui já finalizou o dia, né? Ó, tá vendo? Já é uma hora da tarde. Isso também é configurável. Eu expliquei pra vocês aqui. Ó, você pode alterar, ó. Tá vendo? Dos 9h05 até as 13h. E você também pode alterar tudo que tem aqui dentro. Ó, tem mais uma questão que vocês também podem alterar. Ó, o limite de operações no pullback. O que que é isso? Tá vendo isso aqui, ó? Toda vez que tá tocando aqui, ele tá comprando. Ó, ele comprou uma e comprou duas e comprou três na mesma região. Se eu coloco essa configuração 1 aqui, ó, limite de operações no pullback 1, ele ia fazer apenas esse trade aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Essa compra aqui que ele retornou, pullback, comprou e saiu. Essa aqui ele ia fazer nem essa e nem essa. Tá bom? Você também pode operar assim. Agora, margem pra operar o pullback. Ou seja, ele tem, se eu coloco aqui, por exemplo, só pra finalizar, uma margem de 50 pontos. Vamos supor que eu coloco 50 pontos. O que que ele vai fazer? Ele tem que tocar na linha, retrair 50 pontos pra que ele compre. Por exemplo, também é bom. Eu tinha uma configuração que ele operava com 100 pontos de retração. Ele tocava que ele tinha que vir aqui pra ele comprar. Ou seja, ele não comprava no pullback. Então, entenderam? Margem é isso. A margem de 50 pontos pra ele operar. Limite é a quantidade de trades que ele vai fazer na mesma região. Ele tá tudo de full aqui, desligado. Mas você pode configurar. Aqui, entradas múltiplas por sinal. Sim. Significa que ele vai pegar todos os trades que aconteceram. Se eu deixar não, ele vai pegar apenas o primeiro trade após a inversão de cor. Então, após a inversão de cor, ele pegaria apenas esse trade. Após a inversão de cor, ele pegaria apenas esse trade. Entendeu? Inverteu a cor, ele pega um trade apenas. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? A curva de capital desse robô é maravilhosa. Eu fiz questão de fazer um vídeo passo a passo, porque eu sei que tem pessoas leigas que não entendem absolutamente nada. Então, se você entende, me perdoa aí, falar pausado, tudo bem certinho. Porque eu quero que você esteja ciente, né? A pessoa leiga, ela tem que entender também, porque ela também tem que ter a oportunidade de estar rentabilizando. E aqui, já para a gente finalizar, pessoal, vocês estão vendo a curva de capital do robô, né? Maravilhosa, linda, bonita, mais de 200 mil, mais de 150 mil de lucro, com apenas um contrato. Vou mostrar aqui para vocês. Um contrato, tá vendo? Então, com apenas um contrato, essa é a versão default, tá, pessoal? Eu tenho um pouco de diferença, porque ela é a minha, a original. Então, com apenas um contrato, a gente fez 160 mil desde janeiro de 2020. Fiz questão de operar na pandemia para vocês verem. E aqui a gente tem que levar em consideração algumas coisas. A primeira delas é o quê? O robô teu vai rodar o tempo todo? A minha resposta é não. O seu, de repente, você quer deixar das 9h a 1h todo santo dia, porque você pensa no longo prazo, acreditou que vai funcionar e beleza, show. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho isso aqui como profissão e não como investimento. Então, eu tenho que estar atento todos os dias, porque tem dias que ele me dá 200, 300 reais e depois leva um stop, ou seja, ele me devolve 140 reais. Então, no dia que ele me dá 200 reais, eu já desligo o robô. Me deu 100 reais, por exemplo. Estou falando uma continha ali de mil reais, tá, pessoal? Operando com mil reais na corretora. Ele me deu 10% ali no dia, eu pauso o robô. Ah, mas e o dia que ele perdeu 200, 300? Não tem problema. Como eu tenho e opero com margem, vai ter dia que eu vou colocar pra operar com dois contratinhos. Ciente do risco. Você pode fazer isso? Pode, o robô é teu. Ele é teu, ele não é meu. É você que pode chegar, ah, vou aumentar o contrato hoje. Ah, vou fazer um grid. Ah, hoje eu vou fazer aumento de posição. Eu te expliquei o robô inteiro aqui. Inteiro do zero, né? Basta você fazer bom uso disso daqui pra você ganhar dinheiro. Ah, o dia tá muito volátil. O mercado tá pegando o meu stop. Aumenta o range. Vem aqui, aumenta o range. Como que aumenta o range? Aqui eu expliquei pra você, ó. Afastamento do grid. Você vai colocar 100. Porque o mercado tá buscando o teu stop. Ah, não. O mercado não tá nem andando hoje. Na par da tarde, principalmente. Deixa 30. Ele vai pegar o teu tradezinho, vai proteger a operação e vai pagar. Ah, Michael, mas e a última coisa que eu quero falar pra vocês? E aquela questão das taxas e emolumento? Se você não quer pagar taxa, esse robô de scalper, tá? Ele vai gerar taxa. Contrate corretora com corretagem zero. Outra coisa também, vai pra BRA50. Lá você vai operar com 100 dólares, com 0,05 de contrato. Você vai testar o robô. Vai ter diferença nas operações, porque lá a gente tem o spread. Mas também dá lucro. Dá muito lucro, inclusive. Eu tenho aqui já o relatório histórico, ó. Dá zoe. Ó, BRA50, versão 2 e versão 3. Olha a curva de capital. É a mesma coisa, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, você pode operar lá e não pagar taxa nem emolumento. Senão, você vai morrer com 27% de imposto aqui no Brasil. Tá bom? Então, essa configuração também você tem a opção. Claro que se você não tem o robô vitalício, né? Quando você contratar, tem a versão anual, a versão vitalícia. Você não vai ter acesso aos dois. A vantagem de ter o BRA50 é que você vai operar para corretoras americanas. E a versão também vitalícia, você pode operar qualquer corretora. Então, é liberado para qualquer corretora. Tá bom? Na verdade, perdão. Para a ActiveTrade, que é uma corretora americana, que você pode operar Forex. Desculpa. Operar um Forex e também operar aqui no Brasil por uma corretora que você acha melhor para você. Tá ok? Qual que é a corretora eu recomendo? Eu não ganho nada com isso, mas eu gosto de dizer sempre que a XP é a melhor corretora aqui no Brasil para operar com robô. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa o vídeo longo, mas se fez necessário para poder explicar para você o passo a passo de tudo isso. Beleza? Um grande abraço. Bons testes aí para você. E a gente se vê aí dentro do nosso time de traders lucrativo. Tchau, tchau. Tchau.